Felipe, meu filho, primeiro a ser batizado lá da igreja de Jacksonville, primeiras ovelhas de Jacksonville da Resto Church, privilégio, primeiro batismo do pastor Leandro e da pastora Carla, que honra hein Felipe, que honra. Felipe, você crê que Jesus é filho de Deus? Mais forte, você crê que ele é Deus? Você crê que ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para perdão dos seus pecados e para te dar a vida eterna? Então mediante o seu testemunho público de fé, nós a igreja e o pastor Leandro te batiza em nome do pai, do filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quantos meses de fé, Aline? Quantos meses? É, glória a Deus, maravilha. Agora Aline, céus estão em festa, uma coisa linda aí ó, olha o sol ali que maravilha, glória a Deus. Primeiro batismo também da pastora Carla, glória a Deus, isso, isso, Aline. Olha que lindo e lágrimas, né? É muita emoção e muita bênção. Oh, aleluia, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória a ti, Jesus. Aline, você crê que Jesus é filho de Deus? Você crê que ele é Deus? Você crê que ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para perdão dos seus pecados e para te dar a vida eterna? Então mediante o seu testemunho público de fé, nós a igreja e a pastora Carla te batizamos em nome do pai, do filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos celebrar o Rescuitos! Abante as suas mãos, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Oh, pai, que aqui continue sendo o lugar onde vidas são resgatadas. O Rescuitos continue sendo o lugar onde pessoas são alcançadas. E aqui, Senhor, elas possam fazer um compromisso contigo, meu Deus. Obrigado, Senhor, por esta manhã tão especial. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesse fim de semana, pai. Esteja conosco agora que iniciamos mais um culto para celebrar tudo que o Senhor tem feito, pai. Obrigado, Senhor. Amém, amém. Iniciamos em cinco minutos. Amém.